Estamos de volta com o Balanço Geral e você vai conhecer agora a história de um trabalhador de Santa Catarina ficou sem dinheiro até para comprar fraldas para o filho depois que caiu num golpe. Ele é uma das cerca de 50 mil vítimas do esquema criminoso que usava a fé das pessoas para conseguir dinheiro. O caso veio à tona durante a operação falso profeta da polícia civil do Distrito Federal. A vítima com quem conversamos entrou em depressão, passou até por crises no casamento após toda a situação, perder muito dinheiro. A gente começou até a brigar em casa e a situação começou a entrar num negócio que eu nunca tinha passado aqui. Acho que até a depressão eu comecei a ter e depois andei consultando e realmente entrei em depressão e estou me tratando até hoje. Esse é o relato deste trabalhador da construção civil que mora em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Em fevereiro do ano passado, ele e a esposa que estava grávida transferiram R$ 7.650 para golpistas, com a falsa promessa de retorno rápido e num valor bem maior. Em dezembro, ele tentou recuperar o dinheiro e não conseguiu. Ele foi apenas uma das mais de 50 mil vítimas de um golpe criminoso desarticulado pela polícia civil do Distrito Federal durante a operação falso profeta. De acordo com as investigações, o grupo criminoso era composto por cerca de 200 pessoas, entre elas pastores e líderes religiosos. As vítimas investiam economias e eram induzidas a pensar que receberiam lucros milionários por serem pessoas escolhidas por Deus. A fraude passava por um discurso religioso, um discurso fraudulento, para convencer essas vítimas a investirem seu dinheiro, a investirem suas economias em falsos projetos humanitários ou em falsas operações financeiras. Em contrapartida, elas receberiam aí uma fortuna e chegariam a cifras inimaginárias, cifras que chegam a milhões, bilhões ou octilhões de reais. Para enganar as vítimas, o grupo usava uma teoria da conspiração chamada Nezara Gezara, que ficou conhecida nos anos 90 nos Estados Unidos e previa reformas econômicas com abolição de impostos e perdão de dívidas. Tudo mentira, segundo a polícia civil. Mesmo assim, os criminosos enganaram pessoas de quase todos os estados brasileiros e até de outros países por cinco anos. A Operação Falso Profeta cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. Em Santa Catarina, a pastora Maria Aparecida Gomes Barbosa, de 63 anos, foi presa em Jaraguá do Sul, suspeita de envolvimento com o grupo criminoso. Já o pastor Osório José Lopes Júnior, preso no Tocantins, seria o líder do esquema. O trabalhador, que entregou mais de 7.600 reais aos golpistas, ainda não conseguiu o dinheiro de volta e agora está em tratamento contra a depressão. A expectativa de você olhar carro, de você olhar casa, de você fazer uma lista, eles pediram até uma lista de 10 pessoas que você ajudaria, que você tinha que apresentar essa lista para poder... Daí você começa a colocar o nome das pessoas que você ama, você começa a colocar, imaginar a vida dessas pessoas próximas de você, como é que ficariam. Sabe, você cria um mundo sem problemas, sem dificuldades. Aí, de repente, você vê que você cai por terra, daí você cai na realidade, você vê a situação que você está vivendo e que você cada vez mais se afundou. Eu acho que é só com tratamento para se recuperar. A pessoa já não quer nem aparecer porque sabe a dor que carrega, a revolta, toda a situação que passou ao se deflagrar e vê ali, né? Caiu num golpe. E o envolvimento que isso acontece. Às vezes o pessoal de fora fala, mas como assim caiu? O envolvimento, a fala, o modo de chegar e colocar aquela pessoa ali e dizer, ó, vai dar certo. E a pessoa, de repente, ao ouvir, como ele falou ali no finalzinho, já imagina todo um contexto em que está, sim, dando tudo certo. Mas que, na verdade, o que é mais triste ainda, usando a fé, usando palavras de Deus para colocar algo que não tem nada disso. Apenas golpe, crime e agora a cooperação. A gente vai acompanhando todos os desenrolares, porque o trabalho é intenso, viu? 50 mil vítimas no Brasil e no exterior, tem muito ainda para ser apurado. E a gente vai acompanhando sempre para mostrar aqui. O relato dessa vítima serve até como mais um alerta, né? Dentre tantos golpes que a gente fala, quando a gente acha que não existe mais um, vem um desse, utilizando da fé das pessoas. A defesa da pastora presa se manifestou em nota dizendo que ela também é vítima do crime, não uma integrante do esquema criminoso. A nota diz ainda que as provas que constam nos autos não justificam a prisão preventiva dela. Já a advogada que defende, o pastor Osório José Lopes Júnior, declarou que a prisão é uma absurdidade, entre aspas, que é a palavra utilizada mesmo, tá? Absurdidade e que já solicitou à justiça a revogação da prisão. Absurdidade e que já solicitou a prisão.